Falta de tempo ou falta de prioridade? Sabe aqueles 20 minutinhos que você conseguiria deixar sua pia limpa? Ou aqueles 40 minutos que você poderia ler aquela matéria da faculdade que está atrasada? Aquela uma hora para fazer atividade física que você nunca encontra? Pois é, esse tempo que você procura e tantos outros podem estar no tempo que você fica navegando em lugares que não te levaram a lugar nenhum, seja no celular ou na TV. Para fins profissionais ou não, precisamos rever esse nosso investimento de tempo, o que muitas vezes seria para conferir uma simples mensagem no WhatsApp se transforma em uma hora navegando em futilidades. Tempo desperdiçado não se recupera. Seja intencional a usar seu tempo. Que tal começar a praticar isso hoje?